Chuao Leín, no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3, Yau Ruhim disse, não terá deuses diante de mim, certo? Não terá deuses. Veja bem que nessa Bíblia, com Ferreira de Almeida, eles colocaram outros deuses, não. Yau Ruhim nunca foi deuses, ele é exatamente o Altíssimo, aquele que fez o Chuao Maiau, a Eretz, e a fonte das águas, e também fez o homem a sua semelhança. Então, o nome dele nunca foi e nem será Deus. Assim também como o seu filho, Yau Ruhu Ahol Merruxirai, nunca foi e nem será, nem Jesus, nem Cristo. E também o seu Ruhu Raul Rhin, nunca foi e nem será, Espírito e nem Palavra Santo, pois essas coisas são terrenas, são animalescas, não vem do Chuao Maiau, a morada do Altíssimo. Então, eu mostro para vocês aqui o terror das crianças, né? O Deus Baal, sacrificador de crianças. Por muitos tempos, esse Deus predominou, e muito valoroso também na Babilônia, e assim por diante. O ser humano se macumunou com deuses, passou a adorar deuses, em vez de venerar o Criador, porque até adoração é uma palavra que vem de um Deus Adonis. Adonis é um ídolo. Então, a palavra adorar vem de Adonis. E nós não devemos falar dessa palavra com intenção a Yau Ruhu Ri, pois ele não aceita tais coisas. E aqui, o que estou falando não é o que você vai estar vendo na leitura. Por favor, leia cuidadosamente os relatos da leitura, porque o que eu estou trazendo à tona aqui é a amostra dos deuses, né? Especialmente desse Baal, que era um Deus usado por eles para fazer sacrifício de crianças. Então, veja bem, não podemos, de forma nenhuma, igualhar o nosso Criador com tais coisas, com essas aberrações. Você vê aí nas fotos documentadas que os próprios pais levavam os filhos e ofertavam a Baal em troca de alguma coisa, especialmente fertilidade. Isso era comum no meio deles. O Criador combateu muito isso. Toda vez que eles estavam devotados aos deuses, costumava eles ir para cativeiro. Certa vez, o Criador deixou eles sair de Yau Ruhu Sholeim, levado por Nabucodonosor, porque eles queriam adorar deuses. Então, foram para lá. A primeira coisa que Nabucodonosor fez foi exatamente tirar o nome de Yau Ruhu Ri e colocar o nome dos deuses de Babilônia. Baal, Acu, que é a lua, e muitos outros deuses que eles tinham lá. Foram colocados o nome naqueles hebreus, porque eles estavam em idolatria. Yau Ruhu Ri não aceita tal coisa. Muitas vezes, o Criador viu os filhos de Yau Ruhu dar aos filhos para serem queimados para Baal. Brincadeira, né? Isso judiava demais. É uma certa vez também, digamos, uma nação chamada de Agag, ou seja, lá dos Agagitas, eles, né? Aqui diz que eles eram sacrificadores dos filhos de Yau Ruhu. Eles pegavam as crianças de Yau Ruhu e sacrificavam. Os Moabitas, né? Uma certa vez, o povo de Yau Ruhu precisou de passar na terra de Agag e eles não permitiram. Todavia, eles pegavam as crianças de Yau Ruhu e sacrificavam ao Deus Baal. Então, isso fez com que Yau Ruhu Ri ordenasse ao rei Shaul que exterminasse aquela nação. Mas o rei Shaul simplesmente não obedeceu ao Criador. E isso é uma história que todo mundo pode até se admirar. Por quê? Porque futuramente a continuação desse povo serviu para castigar mais uma vez o povo de El Churu. É uma história que ela é curta dentro das Escrituras Sagradas pelo menos na Bíblia João Feira de Almeida mas é verdadeira. Os Agagitas hoje são os alemãos. Foram eles que mataram para mais de 6 milhões de Yau Ruhu o qual eles chamavam hoje de judeus. Nada a ver. Então um outro Agagita desviou o curso dos 12 discípulos de Yau Ruxua mas Yau Ruxua ele não deixa ninguém frustrar seus planos. Levantou-nos para que assim nós restauremos a sua mensagem. Que ele seja com todos nós. Aminal Uru um outro Agagita. Aminal Uru